Todos os dias relembro aqui o dia em que levar ao Jesus Um homem bom, sem olhar a quem, fazia o bem e transmitia a luz Perseguido por malfeitores que sem temor o arrastaram Até Pilatos para ser julgado, depois de tanto ser chicoteado Foi condenado à morte de cruz O meu Jesus pregado na cruz foi torturado E sem ter culpa foi crucificado Derramou seu sangue, lavou meus pecados Na hora da morte esse homem foi cheio de amor Seus inimigos ele perdoa Perdoa pai, não sabe o que fazer Mas para nossa alegria, ao terceiro dia Jesus suspirou Quebrando as correntes A força da morte ele ressuscitou O meu Jesus pregado na cruz foi torturado E sem ter culpa foi crucificado E sem ter culpa foi crucificado Derramou seu sangue, lavou meus pecados Na hora da morte ele ressuscitou Na hora da morte esse homem foi cheio de amor Seus inimigos ele perdoou Perdoa pai, não sabe o que fazer O que fazer Mas para nossa alegria, não sabe o que fazer Seus inimigos ele morando E aí